Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos jogar Team Sonic Race e lançamento da SEGA. O jogo lança hoje, dia 21 de maio. Essa daqui é a versão do Nintendo Switch, a única versão que eu consegui adquirir há tempo. Entrei em contato com a SEGA da América, eles não responderam meus e-mails, não quiseram papo e eu peguei a versão do Switch mais barata, entre aspas. Vamos conferir então, a gente tem Local Play, Team Adventure, Online Multiplayer, Mod Pods, Garage e Player Status. O jogo no Nintendo Switch está em inglês, vocês podem ver por aqui, nas opções, tem o tutorialzinho lá e tudo mais, as mensagens de tutorial. Ele tem um modo história, o resto são opções para você jogar com seus amigos. Eu já cheguei a fazer um pouco a história dele, vocês podem ver aqui. Eles criaram esse hub que eu realmente não entendi qual é o sentido disso. Eu vou mostrar a primeira fase, que é bastante parecida com os jogos anteriores de Corrida do Sonic. Tem normal Hard Expert, eu vou normal mesmo mostrar para vocês aqui. Eu já abri todos os times, é um jogo baseado em Sonic. Os primeiros jogos, os dois primeiros jogos, são baseados em personagens da SEGA, apesar de ser SEGA, UNSONIC, RACE e tal, são mais baseados em personagens da SEGA em geral. Aqui, são baseados em personagens do Sonic. Vou pegar o Shadow mesmo, que já está aberto aqui. Essa versão do Nintendo Switch, ela roda em 30 frames por segundo, as versões de Xbox One e PlayStation 4, elas rodam em 60 frames. É a diferença mais visível que vocês vão ter aí no vídeo, tá? Em relação ao controle, eu estou jogando com o controle Pro, não estou jogando com os Joy-Cons. Se alguém quiser me dar de presente a versão do Xbox One, eu fico muito agradecido, viu? As músicas desse jogo são a melhor parte. A coisa mais atrativa é a trilha sonora. A jogabilidade, ele está idêntico ao anterior. Tem pouquíssima coisa nova. Diferentemente de alguns jogos do Switch, você acelera no R aqui, não no A. Fazer Drift é a mesma coisa, você segura o L e vai. Você joga em times, né? O conceito do game é baseado em times. Você vai ter que ser desculpado por seus inimigos. Então, os seus amiguinhos aí, durante a partida, eles conseguem te ajudar enviando itens e coisas aí. Um pequeno dê para você, filho. Quando você está em certas colocações. A jogabilidade é muito parecida com os dois anteriores. Muito. Muito. O gráfico do Nintendo Switch está muito bom. Diga-se de passagem. Eu queria estar jogando no Xbox One X, mas eu vou pagar R$200 por esse jogo. Eu prefiro esperar mais alguns dias e pegar o Crash Team Race, né? O novo Crash Refulled. O que promete é ser um jogo de kart com pacote cheio, né? Vamos lá. Repito, a trilha sonora desse jogo é fenomenal, cara. Jogabilidade macia. Se você quer um jogo de kart agora, sei lá, você está com pressa de esperar o Crash Bandicoot Racing lá. Esse jogo tem um bom conteúdo, mas acho que não vale o preço cheio. Eu usei aqui um poderzinho de um personagem do meu time. Lembrando que se eu ficar em terceiro e alguém do meu time ficar em primeiro ou segundo, ele conta pontos na junção de pontos, ele conta também na classificação. Olha o especial ali. Estou quase carregando esse especialzinho. Os especiais mudaram, né? Antes cada personagem tinha uma característica diferente. Agora parece que todos têm uma coisa mais genérica. Eu só achei que os itens novos ficavam meio ruins, cara. Eu preferi os itens antigos. Eram mais... Eram mais da hora. Ali dá algumas diquinhas. Depois você pode desabilitar esse tutorial aí. Vou pegar uma caixa ali. Eu vou pegar uma caixa ali. Aí, terminada a corrida. Pista inicial do jogo. Primeiro lugar. Meu time ficou em segundo e terceiro lugares. É basicamente a jogabilidade anterior com algumas coisas novas. Pouquíssimas coisas novas, ao meu ver. As novas pistas são legais. Inclusive tem pistas dos jogos anteriores aí. Modo de história é só você ir passando ali e ficando em primeiro e tem algumas missões extras também. Como pegar argolas, como passar em checkpoints. Mas assim, é um jogo que carece de conteúdo pra aprender aí o... Pra fisgar, né? Pra fisgar, né? Pra fisgar o jogador. Eu vou nessa pista aqui, pra gente encerrar a gameplayzinha aqui. Eu vou com o Sonic, vai. Já fui com o Shadow, eu vou com o Sonic. Deixa eu ver se eu tenho um item box. Não tenho. O loading, pelo menos, dessa versão é meio rápido. Nada a reclamar. Assim, não dá pra eu jogar online, infelizmente. Não dá pra eu mostrar o componente online pra vocês aqui. Mas, os jogos anteriores, eles tiveram componentes online, só que o servidor era dos Estados Unidos, né? Então, na maioria do tempo você enfrentava bastante lag. Bora! 3, 2, 1... Bora! Essa pista aqui é do segundo jogo, né? Que também tem no primeiro. Essa aqui eu achei realmente sem necessidade, né? Você podia não ter colocado o conteúdo inteiro novo. Isso é coisa... Eles quiserem ir pelo caminho da Nintendo, né? A Nintendo sempre coloca lá o Mario Kart com pistas de outras versões, mas eles remodelam o 3D, né? Eles não simplesmente copiam e colam a pista. Aqui eles colocaram os elementos novos no chão e tal. Mas a pista é a mesma. Uma coisa que eu senti muita falta nesse jogo é realmente do veículo se transformar. Achei que tirou muito brilho do game, cara. Deixa só no kart. Meu, era muito legal. Era muito Didi Kong Racing o carro se transformar no outro jogo, né? No Transformers. Era muito da hora. Uma pena que... Eles removeram essa feature aí, cara. As pistas se transformando. Eu ainda acho o Transformers de um jogo mais completo. É, até porque... Eu comprei. Eu cheguei a comprar até antes da Live Gold dar o jogo. E achei muito top, cara. Inclusive, se você for jogar online, tem gente jogando lá até hoje, cara. Não é um game difícil, né? Dependendo aí da sua destreza. Se você já conhece o anterior, você vai se dar muito bem nesse. Eu queria ter no Xbox One, né? Por questões de comodidade. Frame rate, né? 60 frames. Eu sempre prefiro frame rate mais do que resolução. Mas assim... Me dou satisfeito. Eu não vou comprar. A não ser que eu pegue uma promoção boa no Xbox. E outra. O Crash Team Race está vindo por aí, né, cara? O Crash Team Race está vindo ferrenho aí. Eu ativei o Ultimate, ó. É... Pra quem não lembra o Ultimate do Sonic no jogo anterior. Ele dava... Ele dava várias boladas, né? Várias... Vários ataques... Nos outros players. Esse daqui é mais contido. Ele simplesmente carrega um turbo e vai. É um bom game, só que carece de conteúdo. Pra fazer valer aí 200 reais, 150, whatever que seja. Acho que é 150, né? Que tá... O preço do game. Carece muito de conteúdo. Vou mais uma pista aqui, só pra gente fechar. E mostrar pra vocês aqui. Aí ele mostra um ponto ali, ó. Que você pode pegar... Quando o carro do seu time tá passando na frente, você pode usar o vácuo dele de shilling. Ou pra encher sua barra de especial. Ah, essa pista é sensacional. Eu tive que baixar bem a música, porque a música é bem alta. Você pode mandar itens pra trás também, né? É só você apertar o botão e mandar o item da seleção pra trás. Essa é uma pista totalmente nova. Muito bonita, por sinal. Vou ficar devendo apenas a jogatina online pra vocês, viu? Não tem como, porque a Nintendo Network tem que pagar. E aí é mais uma assinatura pra fazer. Então eu prefiro deixar quieto. E aí é mais uma assinatura. E aí é mais uma assinatura. e rapaz quebrou ali o carro quando você não consegue fazer as manobras é ele você perde moedas né essas moedas serve para você pegar mais velocidade também de escudo né caso você receba alguns ataques em outras pistas mais adiante no modo história a coisa fica a coisa pega fogo mesmo opa quando você dá o especial o time todo fica e isso é legal e aí é uma última volta eu vou pegar um item aqui e esses itens novos assim eu achei meio muito fracos assim não entendi muito a seleção precisar de itens novos eu confesso que não é esse aqui é um tipo um item especial né é uma caixa única que tem no game e aí e se você me perguntar é qual o jogo eu prefiro Team Sonic Racing Mario Kart 8 ou Crash Team Racing novo lá o Crash eu não joguei apesar de ser muito fã do original do Playstation mas assim Mario Kart 8 em a questão de conteúdo é um jogo muito completo e pronto tá aí se tivesse que fazer uma review do game uma assim é bom é diverte durante um tempo carece de conteúdo novo a jogabilidade tá idêntica aos jogos anteriores e é boa mas não tem muita novidade vale 150 não vários 150 esse jogo aqui vale uns novos 99 79 reais como lançamento é um preço bom que a cega lançou por 150 né 200 reais alguma coisa assim mas assim carece de conteúdo entendeu a recomendo que você pegue versões do preço 4 e xbox one que rodam 60 frames pela comodidade da velocidade acho que jogos de corrida e jogos de kart tem que ser tudo a 60 frames mesmo acho que dá a sensação de velocidade maior tá bom e é isso esse aí é o Team Sonic Racing lançamento aqui no canal para vocês se vocês gostaram desse tipo de vídeo deixa um like um comentário aqui embaixo a respeito do game compartilha e se inscreve no canal para acompanhar mais gameplays como essa um forte abraço fiquem com Deus valeu falou fui e jogando se inscreve no canal e se inscreve no seu like e aí Tchau, tchau.